Pois é galera, a Victoria assumiu apaixonada por o Murilo E ela tá assumindo aí também que o seu ex-namorado, né? Ex-figante, ex-marido, ex-noivo, ex-não sei o que lá, que ninguém mais sabe o que é Traiu ela na própria cama e ela viu Ela relatou pras meninas aí que viu essa traição dele E daí ela tá se sentindo muito horrível com ela mesmo E ela tá falando aí que não sabe o que fazer Porque ela tá apaixonada por o Murilo E aí tão perguntando se ela quer ou não quer assumir esse relacionamento na casa E ela tá muito preocupada com o julgamento das pessoas aqui fora Realmente tá chamando cara de talarico, de uma pá de coisa Mas ela fala aí praticamente, ela diz praticamente, não com as próprias palavras Mas ela tá praticamente agindo, ela até falou Que se for configurado o que ela fala do namorado Que ela foi traída, que ela não tá agindo com o Vigança, com o Murilo Que ela poderia ter feito isso aqui fora e etc Ela tá sofrendo um relacionamento, um abuso Aquela palavra lá com o namorado aqui fora, né? Então ela tá praticamente aí dizendo que não sabe o que fazer Porque o Brasil pode julgá-la Pode falar que ela tá sendo uma filada Piii, não sei o que, não sei o que lá E daí o Ricardo tá falando Cara, se você quer ser feliz com o K A gente vê o tratamento do Murilo com você Vê o quanto ele se importa com você Então siga o seu coração Se realmente você quer ficar com ele, siga o seu coração E que se lasque lá fora, né? Que daí se resolva depois É a sua vida E aí, gente O que vocês acham disso aí da vitória E o Murilo Você shippa ou não shippa?